E aí galera, beleza? Aqui é o RecrutaGamer, mais um vídeo pra vocês. Dessa vez é um vídeo curto somente pra informar da atualização do atualizador da FreeShop, do Enk Title Keys, chamado Enk Title Keys Updater pra FreeShop. Na verdade, pra gente não ficar sempre baixando aquele arquivo BIM do site lá, onde ele tá disponível, fizeram essa ferramenta pra facilitar quem utiliza aí o FreeShop na atualização dos títulos aí dos jogos da FreeShop. Então aqui eu vou deixar o link na descrição do vídeo, só você instalar ele, a gente vai acessar ele. Ele é bem básico, só pra uns recursos mais já bem úteis pra tá utilizando. Então aqui ó, eu já abri ele, ele tá informando, aqui o meu Wi-Fi tá ligado, lembrando que tem que tá com o Wi-Fi ligado antes de ligar ele, tá? Em iniciar a Homebrew, porque assim, ele já faz a leitura de qual jogo, na verdade assim, se o arquivo BIM está atualizado. Então aqui por exemplo, ele já informou que não tá atualizado, it's not up to date. Então aqui ele já tá pedindo pra atualizar, então você vai apertar o A, ele vai fazer o download, extração, limpeza, já vai instalar tudo belezinha. Depois ele vai dar a opção A pra iniciar direto a FreeShop ou B pra retornar. Você pode apertar o A e ele já faz o procedimento de iniciar a FreeShop automaticamente pra você. Tem um tutorial bem prático só pra informar da atualização mesmo, lembrando de que aí vão aparecer mais jogos aí pra vocês, sempre tem que tá atualizando. O ideal sempre, todo dia que faço, pelo menos acho que antes de acessar o FreeShop, se quiser verificar alguns jogos pra instalar, faz a atualização e já inicia só pra ter certeza que já tá tudo certo, atualizado com o banco de dados lá dos jogos disponíveis. Então é isso aí pessoal, é só baixar o link na descrição aí do vídeo e isso tá lá, inscreva-se no canal, dá um gostei no vídeo, sempre tô trazendo novidade pra vocês aí, deixando sempre vocês atualizados na novidades que vem vindo aí de Homebrews e instalações pro 3DS. Beleza? Valeu, falou! Beleza? Valeu!